Música Bonjour, essa é mais uma edição do Ulala, o especial que leva você para dentro do Festival de Cannes e hoje eu estou aqui para falar do Saint Laurent, o último filme do Bertrand Bonnello que também está em competição aqui no festival. Incrivelmente, esse parece ser um ano das biografias. O festival começou com o Grace de Mônaco, sobre a Grace Kelly, teve o Mr. Thunder, sobre o pintor e agora a biografia do Yves Saint Laurent, o famoso estilista, que teve seu auge na década de 60 e 70, que é a época que o filme aborda. É um filme interessante, é um filme que me surpreendeu, porque eu não estava esperando muito nele e eu estou vendo muitas pessoas criticarem ele também. Ele é muito eficiente em retratar o Saint Laurent como a vitrine da sua própria marca, então ele é a moda e isso está retratado no filme em tudo, na trilha sonora, no gesto da câmera, na maneira como o Gaspar Ulliel, que interpreta o Saint Laurent, que faz um ótimo trabalho, faz a voz e os gestos dos atores. Então eu acho que isso é o que é o importante, você contar bem uma história independente de qualquer história e eu acho que ele faz isso, ele consegue trazer esse universo do Yves Saint Laurent, especialmente nesse período específico, que é um período que ele foi muito viciado em drogas, em remédios, e o filme tem esse clima um pouco psicodélico, e ele consegue retratar bem esse universo no filme. Então eu achei ele bastante impactante pela trilha, pelo senso estético, o que é muito importante, afinal você está falando da biografia de um estilista que tinha, que colocava seu senso estético e a sua alma na moda, e o filme consegue traduzir isso muito bem, eu acho que ele deixaria o Saint Laurent orgulhoso. E além de tudo o filme também, eu achei ele corajoso para abordar as relações homossexuais do Saint Laurent, ele é sensível, ele é delicado em relação a isso, então eu gostei do filme, achei ele impactante. A CIDADE NO BRASIL